E eu vou convidar meu pai, Caetano Veloso, por favor, pra fazer com a gente. Eita! Viva o Carnaval! Que sorte! Ele veio. Você conhece desde menino, né, Moreno? Conheço. Desde menino. Pessoa muito boa. Gente! Caetano, o arranjo é diferente aqui, mas você... Mas a música é um clássico. Só tô dando uma passadinha aqui. Mais retorno aqui pra Caetano, Cajê. Tá bom. Ah, beleza. Tá bom. Olhos negros cruéis. Tentadores. Tentadores. Das multidões. Encantou. Olhos negros. Cruéis. Tentadores. Das multidões. Encantou. Eles não são, eles não são. Perburger. Nossa dor, meu amor, é que balança Nossa dor, o chão na praça Meu amor que ficou nessa dança Meu amor, tem fé na dança Nossa dor, meu amor, é que balança Meu amor, o chão na praça Reguixada, tornou som na praça Reguixada, muito pranto rolou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões, se encantou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões, se encantou Cante com a gente, vem! Eu era menino, menino Com pé do hino, com pinto de pecador Lá no Oriente, tem gente Com olhar de dança Na dança do meu amor Eu era menino Com pé do hino, com pinto de pecador Lá no Oriente, tem gente Com olhar de dança Na dança do meu amor Tem que dançar a dança A nossa dor, o chão na praça Lá no Oriente, tem gente Com olhar de dança A nossa dor, o chão na praça Lá no Oriente, tem gente Com olhar de dança Reguixada, o chão na praça Reguixada, o chão na praça Reguixada, muito pronta Lá no Oriente, tem gente Com olhar de dança Reguixada, o chão na praça Reguixada, muito pronta Reguixada, muito pronta E o chão na praça Reguixada, muito pronta Reguixada, muito pronta Reguixada, muito pronta Música Música Que beleza Olha aí Viva Moraes Moreira, que faz 70 anos Viva Moraes Moreira O pai da Axé Music Pai do carnaval moderno da Bahia É isso Música